O jeito que olhas pra mim Dá pra ver que tu me queres O jeito que tu sorris Dá pra ver que tu me queres O jeito que olhas pra mim Dá pra ver que tu me queres O jeito que tu sorris Dá pra ver que tu me queres Eu não tenho muito bem material pra te dar Muito menos que dá pra te levar a viajar Eu não tenho muito bem material pra te dar Muito menos que dá pra te levar ao viajar Ah, mas esse teu olhar vai dar namoro Mas esse teu ginga, ah, vai dar namoro Eu não tenho muito bem material pra dar Eu não tenho muita que dá pra te dar Mas esse teu ginga, é doce Mas esse teu passar, é doce É doce, é doce Ai, ah, que doce É do jeito que olhas pra mim Dá pra ver que tu me queres O jeito que tu sorris Dá pra ver que tu me queres O jeito que olhas pra mim Dá pra ver que tu me queres O jeito que tu sorris Dá pra ver que tu me queres Eu não tenho muito bem material pra te dar Muito menos que dá pra te levar ao viajar Eu não tenho muito bem material pra te dar Muito menos que dá pra te levar ao viajar E doce E doce E doce E doce E doce E você, e você, e você, e você, e você, e você